Oh, como um sério andei e perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Foi ali pela fé que meus olhos abri E agora me alegre em sua luz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E agora me alegre em sua luz Onde trouxe, então, esse meu coração Conhecendo o excelso amor Que levou meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar Um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E agora me alegre em sua luz E agora me alegre em sua luz Sua luz E agora me alegre em sua luz Sua luz Sua luz Sua luz E agora me alegre em sua luz Em sua luz Amém